Olá, boa tarde, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff reuniu-se agora há pouco com o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia e assina neste momento termos de cooperação com a Embrap, empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Acompanhe. E da educação, Henrique Paim. Para assinar termo de cooperação entre a Embrap e o Instituto Nacional de Tecnologia INT, convidamos o diretor-presidente da Embrap e o diretor da INT, Domingos Manfred de Naveiro. Como testemunhas, assinam os ministros da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Educação. Para assinar o termo de cooperação entre a Embrap e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, S.A., IPT, convidamos novamente o diretor-presidente da Embrap e o diretor-presidente do IPT, Fernando José Gomes Landgraf. Como testemunhas, assinam os ministros da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Educação. Obrigado. 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 Gostaria de convidar o professor Jacob Pádios, presidente da Academia Brasileira de Ciência, que vai entregar um documento da academia à presidenta Dilma Rousseff. Presidenta Dilma, com muito abenço Muito obrigado É uma contribuição de ideias Para o seu próximo mandato Obrigado Eu queria aproveitar para dizer que talvez nós tenhamos um prêmio Nobel De jovens matemáticos em agosto próximo E feito leito em Brasil Leito em Brasil? Não Olha só Obrigado 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 Posso ir? Bom, eu gostaria de agradecer inicialmente a Presidenta Dilma Por todo o apoio à implantação desse programa Gostaria de agradecer ao Ministro Mercadante Que foi também Ministro da Ciência e Tecnologia Ministro da Educação Aos companheiros ministros Mauro Borges e Henrique Paim Que estamos trabalhando junto A todos os ministérios setoriais Que acolheram a nossa demanda Vamos voltar a conversar de forma detalhada Eu gostaria em especial de agradecer ao Presidente do BNDES O Dr. Luciano Cotinho Que está contribuindo também conosco com todas as discussões Ao Presidente da FINEP, Glau Carbix Ao Presidente da CAPES Professor Jorge Guimarães Que também está participando conosco Onde está sediado a referência da Ciência Brasileira Nas pós-graduações O Professor Glaucio Bolívar Que é o Presidente do CNPq Também que é uma casa central do nosso Ministério Agradecer ao Conselho Nacional A Comissão Nacional A Confederação Nacional da Indústria Na pessoa do Dr. Robs Andrade Que também está participando ativamente E gostaria de agradecer a todos E convidar para um trabalho conjunto Para que a gente possa identificar Os melhores caminhos para combinar Educação, Ciência e Tecnologia Em prol de um projeto de desenvolvimento brasileiro Que seja capaz de combinar Eficiência produtiva, Justiça social Unificação e uniformização do Brasil E ao mesmo tempo Melhorar a nossa capacidade de competição E de inserção internacional Muito obrigado a todos Nesse momento a Presidenta da República Dilma Rousseff assina decreto Que institui o Programa Nacional De Plataformas do Conhecimento E seu Comitê Gestor Com a palavra a Senhora Presidenta da República Dilma Rousseff Eu queria cumprimentar O Ministro da Ciência e Tecnologia E Inovação Clélio Campolina Diniz E cumprimentá-lo pelo esforço Que mais uma vez nós estamos fazendo Para perfeiçoar o desafio Que é A partir da ciência básica Criar tecnologia Criar inovação Com base Num tripé Que é De um lado Governo De outro lado As empresas E De um terceiro lado Academia E os institutos De pesquisa Queria cumprimentar Também O Nosso Presidente Da CNI Robson Braga E Ao cumprimentar O Robson Braga Eu cumprimento Todos os líderes Do movimento Da mobilização Empresarial Pela inovação Pelo papel Estratégico Que esse movimento Tem Para que nós Avancemos No sentido Da integração Cada vez maior Da relação Entre pesquisa Científica Geração De tecnologia E inovação Então Aqui nós Estamos No Conselho Nacional De ciência E tecnologia E também Numa reunião Com O movimento Pela mobilização Empresarial Da inovação Isso é muito Simbólico Porque Representa Justamente Aquilo Que o Filizola Falou Que é a base Da liderança Nesse processo Que cada País Constrói O seu caminho Mas Aprende Com os demais Eu queria Também Cumprimentar Todos os Ministros Presentes Cumprimentando Os ministros Que integram A mesa O Campolina Do MCTI O ministro Mauro Borges Do Umidic O ministro Paim Da Educação O ministro Mercadante Da Casa Civil Cumprimento Todos os demais Ministros Presentes Que tem Interface Com Esse processo Ministro Celso Amorim Da Defesa Ministro Luiz Alberto Figueiredo Das Relações Internacionais O ministro Gilberto Oque Das Cidades A ministra Marta Suplicy Da Educação Da Cultura O Arthur Quioro Da Saúde E o ministro Francisco Teixeira Da Interino Da Integração Cumprimento Cumprimento Também O general José Elito Que nos honra Com a sua Presença Aqui Cumprimento José Pimentel Líder Do governo No Senado Queria Queria Cumprimento 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 O uso da palavra Cláudio Oliva Cláudio Oliva Presidente Do CNPq Queria Cumprimento Cumprimento Queria 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 dirigir Um cumprimento Todo especial Aos cientistas E academia Cumprimentando Duas pessoas O professor Rosério César Cerqueira Leite E o professor Jacob Palles Presidente da Academia Brasileira De Ciências Um matemático E outro físico As duas Ciências Básicas Que nós Consideramos Cruciais Para a produção De ciência Básica Tecnologia E inovação No nosso país Queria Cumprimentar Também O presidente Do SEBRAE Aqui presente Luiz Barreto Cumprimentar As senhoras E os senhores Jornalistas Fotógrafos E cinegrafistas Senhoras e senhores Todos nós Sabemos Que É fundamental Para o Brasil A questão Da educação E cada vez mais A educação Se torna Tanto mais Importante Porque ela cumpre Um duplo papel No Brasil De um lado Ela garante Que o processo Que nós Iniciamos Em 2003 De Elevação De milhões E milhões De brasileiros Primeiro Retirando-os Da pobreza E da Miséria Da pobreza Extrema E elevando E elevando Esses milhões De brasileiros Na prática A 42 milhões As classes Médias Esse processo Para ser Para ter Perenidade Ele de fato Vai exigir A educação Como questão Estratégica A educação Como condição Para que nós Possamos Não é garantir Portas de saída Não É garantir Um país Formado Por técnicos Por Pessoas Qualificadas Profissionalmente E assim Garantir Que essas pessoas Não tenham Uma regressão A Perda De renda Caso Qualquer processo Diferente Ocorra No nosso País E o segundo Caminho Que é uma Decorrência Também Da educação Básica É garantir A qualidade Do nossa Educação Garantir Que nós Tenhamos Escolas Com dois Períodos Que ensinem No ensino Fundamental No segundo Período Não é Paim Não ensinem Como eu digo Para o Paim Brincando Fazer bolo Mas ensinem Matemática E A nossa Língua Português Algo Essencial Para você Poder pensar Ensinem Também Noções De ciência Garantam O acesso A uma Segunda Língua É isso Que se faz No segundo Turno Nós Para fazer Isso Fizemos Um grande Esforço Se vocês Me perguntarem As 60 mil Escolas De ensino Integral Elas são Aquelas Que nós Precisamos Eu direi Ainda Não Nós ainda Temos De fazer Muito mais Nessas escolas E de gastar Muito dinheiro Do fundo Social Para produzir Isso Para fazer Com que isso Ocorra Porque Nós Precisamos De infraestrutura Educacional E precisamos Ter uma Política De pagar Bens Bem aos Professores Que não Seja Demagógica Paga-se Bem Exigindo Qualidade De ensino Agora As universidades Também Têm De formar Professores As universidades Têm De formar Técnicos Têm De formar Cientistas E nós Temos De ter Um programa De capacitação Profissional De primeira Linha Porque Nós Não teremos Uma mudança Na força De trabalho Brasileira E A vida A gente Planeja Pode planejar Por 20 anos Mas é Vivida A cada Dia Então A força De trabalho Brasileira Tem de ser Formada Daí porque O Pronatec Vai sair Dos 8 milhões E para os 12 E nós vamos Chegar a 20 milhões De brasileiros Capacitados Ou seja Qualificados Tecnicamente E também Garantindo A Um nível De ensino Médio Uma formação Técnica Fica clara Nós temos Uma grande Tarefa Pela frente Porque Isso é A base Do que Nós estamos Discutindo Aqui Eu acredito Que Aquela lei Que deu 75% Dos royalties Para a educação E o fundo Social Do pré-sal Ela é Uma das condições Para que nós Tenhamos A base Assim como é preciso Para a tecnologia Ter a ciência Básica É preciso Para qualquer Coisa dessas Ter a educação Básica E aí A questão Do pré-sal É estratégico Até porque Senhores É importante Que vocês Saibam Que ontem Nós Atribuímos Porque a lei Assim o permite A lei Que criou O modelo De partilha No Brasil Ela permite Que o governo Federal Atribua A Petrobras A exploração Direta De alguns Campos Nós atribuímos A Petrobras A exploração Do campo De Búzios Do entorno De Yara De Florim E do nordeste De Do nordeste De Tupi Nós atribuímos Quatro áreas Para a Petrobras Todas essas áreas Ela tinha Recebido De forma Restrita Em 2010 Através Do modelo Que se chamou Seção Henoerosa Estou explicando Tudo isso Porque isso é Crucial Para se entender De onde virá O dinheiro Nesse país E Esse recurso Era restrito A cinco milhões Bilhões Desculpa De barris Equivalente De petróleo Para vocês Terem uma ideia Quando nós Licitamos Libra Libra Tinha Tinha Uma reserva De oito Entre oito A doze Era o que se esperava Bilhões De barris Equivalente Esses quatro Campos Que estão Nessa área Que foi atribuída Anteriormente A Petrobras Mas restrito A cinco Bilhões Ele Tirando Os cinco Bilhões Tem entre Dez a Quatorze Bilhões De barris De petróleo Equivalente Isso significa Que para a saúde E educação Nós teremos Nos próximos Trinta e cinco Anos Um fluxo De seiscentos E poucos Bilhões De reais Junto Com os Outros E a vantagem Desse É que ele Começa a ser Pago A partir De 2015 Obviamente Que é uma Curva E essa Curva Cresce A medida Que se Aproxima Cinco Anos Depois Quanto Mais próximo For De 18 Maior É a Quantidade De recursos Então Nós Teremos De usá-los Para a Educação Básica Nesse País Usar Para Que eu chamo De educação Básica Não é um ensino Fundamental Não É um ensino Fundamental É creche Ensino Fundamental Ensino Médio Pronatec Ou seja Ensino Técnico Acesso A institutos Federais Tecnológicos Acesso A universidade Laboratórios De pesquisa E institutos De pesquisa Com grau Determinado De qualidade E de exigências Nenhum Desses recursos Será E é possível Se fazer Em modelos Burocráticos Anteriores Nós temos De parar Um pouco E nos perguntar O que Que nós Precisamos De mudar Para Transformar O nosso País E torná-lo Capaz De fazer Essa transformação É isso Que nós Temos De nos Perguntar Eu acredito Que nós Precisamos De integrar Educação Ciência Tecnologia De inovação E aqui Nós precisamos De cada um Dos presentes E nós Precisamos De todas As instituições Eu acho Em que pese Eu dar Extremo valor A ciência A ciência Básica Tanto é Que Eu tenho A certeza De que Se a gente Não formar Matemático Né Jacó Se não formar Matemático Físico Biólogos E químicos Nós não teremos Uma engenharia decente Tenho certeza Disso E quero te dizer O seguinte Que Dois números Mostram O nosso desafio Entre 2000 E 2012 Quadruplicou O número De artigos De pesquisadores Brasileiros O que é Muito bom Multiplicado Por 500 Seria Significaria 500% Se quadruplicou Não é isso Pois muito bem No mesmo período Os pedidos De patente Junto Ao INPI Cresceram Apenas 62% Eu sei Que tem Um delay Entre A pesquisa E a patente Mas no nosso País Há que reconhecer Que temos Poucas patentes O Essa é uma discussão Que eu e o ministro Temos A China Nós temos 50 mil Isso Eles têm 150 mil Papers Só que tem Que você olha Por favor Qual é o nível De registro Que eles têm De patente E olha o nosso Não multiplica Por três Se o nosso Multiplicasse Ou seja Se o deles Fosse acima Do nosso Só três vezes Eu estava felicíssima 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 Mas não Eles multiplicam patente Por mil Para mais de mil Então eu acho Que nós temos De usar as plataformas Do conhecimento Para estreitar Esse processo E para permitir Duas coisas Nós somos Somos um País Aberto Tem duas Formas De você Acessar Tecnologia Uma É através Da transferência Que requer Prática E habilidade Requer Poder De quem recebe Uma 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 Certa Capacidade De negociação Abertura De fontes Que nós Sabemos Que são Muito Complicadas De ser abertas Mas a gente Não pode Abandonar Esse veio Mas eu acho Que um país Como o nosso Necessita De criar As condições Internas Também Para gerar Ciência Tecnologia E inovação E aí Eu considero Absolutamente Essencial A unidade De todo Esse setor Com o setor Industrial Acho Que sem Uma indústria Forte Dificilmente Se faz Um processo De inovação Uma indústria Ou uma agricultura Porque a Embrapa É produto De uma agricultura Forte Acredito Que nós Teremos Um desafio No que Alguns Chamam De energia Outros Chamam De indústria Naval Outros Chamam De pesquisa Em águas Profundas Nós Teremos Por que Por que Teremos por que Fazer isso Porque caso Não façamos Temos dois riscos Um risco Chama A chamada Doença holandesa E outros Riscos Chama A maldição Do petróleo País rico De petróleo Pobre De indústria E de população Então Ser capaz De criar Tecnologia Nessa área É uma questão De estabilidade Até cambial Porque Nós Teremos Nos próximos anos Uma entrada Específica De dólares A gente tem De saber disso Isso ocorrerá Nós hoje Estamos numa Determinada Situação Do balanço De pagamentos Daqui a três anos A situação Será outra E quem Pensa no futuro Consegue se precaver Por isso Nós temos De ter uma Indústria Produtora De equipamentos Para esta área Nós temos A possibilidade De desenvolver A área da saúde Várias outras áreas Nós temos De entrar Usar O poder De compra Do país Nós temos De usar O poder De compra Do país Ninguém Deu nenhum Salto Nessa área Sem usar O poder De compra Do país Hoje A NSA Está trabalhando A NSA A agência Nacional De segurança Americana Funciona Como uma variante Da agência Do complexo Industrial Da defesa Ela gera Hoje Toda a complexidade Dos big data Que todo mundo Vai usar No futuro Ela gera Tecnologia Nessa área Ela gera Todo o sistema De supervisão Controle E monitoramento Portanto Ela gera Tecnologia De ponta Na área Dos TICs Quem está gerando Isso Tem nome Endereço E telefone Eles sabem O nosso Mas nós Sabemos Deles Sabemos Perfeitamente Onde eles Ficam São mais São milhares Independentemente Do qual é O subproduto Tem de saber Que isso Está ocorrendo Como está ocorrendo A manufatura Aditiva Ela pode Não estar Estabilizada Mas ela Está ocorrendo E isso Será O futuro Ou Variante Disso Ou isso Pode não dar certo Tudo É um processo De maturação Não são Tecnologias Completamente Estáveis Mas nós Teremos de olhar Para todas As áreas Por isso Que a nossa Situação É uma situação Complexa Não basta Uma Para nós Não basta Só um tiro Nós temos De acertar Vários tiros Pelo menos 20 Que você fala O Otávio Campolina Eu já fico Muito feliz Com os 20 Tiros Das 20 Plataformas Do Campolina Ou de outras Que neste processo Vocês construírem Eu acredito Que nós temos Estruturas De financiamento Adequadas Num determinado Momento Em que eu fui Presidente Do Conselho De Administração Da Petrobras A Petrobras Investia Em Pesquisa E eu queria Aumentar O valor Que a Petrobras Colocava Em pesquisa E havia Eu te falei Isso já Havia um questionamento Da Petrobras A respeito Da qualidade Do que Lhe ofereciam Pode ser Mania Da Petrobras Mas se a gente For por um caminho Do meio Nós temos De melhorar Também A pesquisa Que nós fazemos Internamente No Brasil Para poder Ligar As empresas E as empresas Também Precisam No Brasil Ter uma disposição Maior Para investir Em tecnologia E se arriscar Porque muito bem Falou a nossa Representante Adriana Que disse O seguinte Sempre haverá Esse trade-off Entre Os processos De ruptura E a rentabilidade Em qualquer Área de atividade Isso acontecerá E processos De ruptura E rentabilidade É risco O nome disso É risco E risco É precificado E risco Atemoriza Por isso Tem de estar Adequado Os processos De financiamento E a ação Das agências De fomento Nós temos Agências De fomento Adequadas E é uma Temeridade Dizer que nós Não temos recursos Por que? Estávamos aqui Olhando O valor Empregado No Inova Empresa Nós racionalizamos O Inova Empresa Como? Nós agregamos Todas as fontes De financiamento E de gasto Do governo federal E totalizou 32,9 bilhões Desses 32,9 bilhões 18 bilhões E pouco Foram Já aplicados Então Nós temos Ainda 22 Não 24 Não é isso? 24 bilhões Em carteira Nós Ainda Temos O orçamento Das universidades Federais Que cresceu 159% Em termos reais Desde 2011 Nós criamos 18 universidades Federais E 173 Campos Nós aumentamos Também O estudo Das pessoas Dos brasileiros Das brasileiras Nas universidades Privadas Com o ProUni E o Fies Nós aumentamos O número De matrículas Nos cursos Superiores Nós conseguimos Criar um sistema Meritocrático De acesso A universidade Sem vestibular Que é o Enem No último Enem Foram 9.519.000 Inscritos O que mostra O tamanho Da pressão Sobre o ensino Superior No Brasil E o tamanho Do nosso esforço Do esforço A ser feito Nós Acabamos Com aquela lei Que proibia Investir Em ensino Em educação Em escola técnica E voltamos A investir Em escola técnica Entre o governo Lula e o meu Serão 422 Institutos Federais De educação E eu quero Dizer pra vocês Que eu tenho Daqui a pouco De fazer O Pronatec 2 Aliás Desculpa O Pronatec 2 Eu já fiz É o Ciência Sem Fronteira O Ciência Sem Fronteira Por que que eu tenho De fazer o 2 Eu já fiz O Pronatec Estou fazendo O Ciência Sem Fronteira 2 Porque em ambos Você precisa Dar uma perspectiva De futuro No Pronatec Tem de dar Para os nossos Parceiros Os nossos Parceiros Do Sistema S Que aliás O Pronatec Não é só As matrículas O Pronatec É o ISE Os Institutos Senai De Inovação O Instituto Os 26 Do Senai E os 60 Institutos Senai De Tecnologia Porque nós Estruturamos Nós estamos Dando estrutura Para O setor Privado Que vai Compartilhar Conosco Esse desafio E estamos Dando estrutura Para as universidades E os institutos Federais No caso Do Ciência Sem Fronteira Ciência Sem Fronteira É algo Interessante Eu agradeci Ao ministro Das Relações Exteriores Chinês Agradeci Os 5 mil As 5 mil Vagas Que ele tinha Colocado A disposição Do Brasil Garantindo Até Ele Se dispõe A garantir Hospedagem E etc Dizendo Agradeço É importante Para nós Ele disse O seguinte Para mim 5 mil É 5 mil É muito pouco Para vocês Porque A Coreia Do Sul É menor Que vocês Bem menor Que vocês E coloca 50 mil 50 mil Estudantes Na China Eu estou Dizendo isso Para mostrar O tamanho Do desafio Que nós Temos O governo Federal Segura 100 mil Agora Nós gostaríamos Muito De ter Parceiros Que compartilhassem Conosco O critério Meritocrático Porque aqui No Ciências Sem Fronteiras Não tem O que indica O que ganha O acesso A isto A bolsa É O mérito Do estudante Se ele teve 600 pontos No Enem Se ele tem Competência E Domina Uma língua Ou Se ele foi Aceito Também Numa Universidade E tem De ser Das melhores Universidades Do mundo Nós Não colocamos Estudante Em qualquer Uma Porque aí Não vale A pena Nós queremos Com isso Quando se Tratar De graduação Criar uma Base De percepção Para um Segmento Do Brasil Saber Que tem Um padrão De ensino Que nós Temos De atingir Tem um padrão De laboratórios Que nós Vamos ter De cumprir E tem um padrão De desempenho De professor Que nós Vamos ter De exigir Também Tudo isso Porque Nós Temos De fazer Uma revolução Nessa área Eu Acho Que em todas As áreas Nós vamos Precisar Colocar Recursos Mais do Que colocamos No passado E no presente Sem dúvida Inexoravelmente Mais Porque caso Contrário Nós não Teremos Todos Os recursos Necessários Para dar O salto Que precisamos Agora eu tenho Certeza De uma coisa Nunca Eu vi Tamanha Consciência Nem Tanta Proximidade De concepção Como Agora se vê Entre empresários Governo E academia A gente Tem algumas Diferenças Ah Tem sim Essas Diferenças Nós Podemos Muito bem Conviver Com elas A arte Vai ser Sermos Capazes De conviver Com diferentes Visões Mas Sabendo Sempre Que são Imprescindíveis Que nós As articulemos Isso 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 não Significa Se recusar A discutir Pelo Contrário Eu acho Que sempre Que for Necessário Nós devemos Explorar Essas Essas Diferências Do projeto Dentro Dentro da Finep Em Havendo Esta Rapidez Nós Iremos Procurar As fontes De recursos Porque eu Era encarregada No E quero Cumprimentar Ele Porque mudou Vocês Mesmos Hoje Reconheceram Cumprimento Luciano Também Porque as Coisas Mudaram E acredito Que nós Temos Todos os Recursos Com a CAPES E o CNPQ E todas Essas Agências De fomento Agindo Juntas Não é uma Puxando Para o lado Outra Puxando Para o outro Nós iremos Conseguir Focar Naquilo Que é Relevante Acho Que nós Temos De experimentar E aqui Pesquisadores Sabem disso Nós temos De experimentar Vários Modelos Combinar O Público Com privado Suas Gradações OS Enfim Nós teremos De ter Também Uma Invetividade Na governança E me permita Ministro Eu acho Que na governança Da plataforma É importante Botar Academia E A empresa Também As empresas Acho que Essa Essas Diferentes Visões Mas Não tem De botar 10 Pode ser 5 Não precisa De ser 5 Ministros Pode ser 3 E a gente Bota Coloca Mais As Empresas E Academia Um 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 Representante Nós Nós Vamos De aceitava Tirar Ou O Marco Regulatório Não Era Aprovado Então No seu Quarto A gente Tende Botar Muita Gente Viu E Quero te dizer O seguinte Que eu já Experimentei Esse método Não dá Certo Não dá certo É Melhor A Persuasão Você Prender Num Quarto Fechar A Chave E Falar Agora Você Me Dá Resposta Dá Certo Não Mas Porque Também Não Caberia No Quarto Mas Eu Estou Te Explicando Isso Porque No Brasil As Coisas Não São Triviais Não São Triviais E Marco Legal Nós Vamos Ter Todos De Encarar Juntos O Marco Legal Nós Conseguimos Agora Através De Todo Um Processo De Discussão Com O Pessoal Do Setor O Marco Da Biodiversidade Sete Ministros E O Setor E Conseguimos Unificar A Posição E Tiramos A Lei Né Agora Nós Vamos Ter De Lá No Congresso Lá Defender A Lei Né Todo Mundo Junto Defendendo A Lei Isso Nós Podemos Fazer Em Várias Áreas Implica Em Participar Participar E Participar Porque Nem O Governo Faz Sozinho Isso Não Não Dá Nós Não Conseguimos E Nem Vocês Então É Um Ponto De Unidade Agora Eu Acho Que Marco Legal É Algo Fácil De Fazer Não É Uma Coisa Difícil E Podemos Começar A Elencar Via Plataformas Do Conhecimento Que É Fundamental Para Plataforma De Conhecimento Marco Legal Te Dá O Guarda Chuva Legal Para Você Fazer Várias Coisas Então Eu Acho Que Um Dos Itens Seria Prospectar Que Marco Legal Que Estão Pendente Finalmente Eu Quero Dizer Para Vocês O Seguinte Eu Confio Eu Tinha Aqui Um Discurso Que Fazia Quase Um Relatório Do Que Foi Feito Nesse Período Mas Eu Não Quero Dizer Isso Não Eu Quero Dizer O Seguinte Eu Confio Que As Plataformas Terão Critérios Muito Claros Para Serem Escolhidas Do Meu Discurso É A Parte Que Eu Quero Resgatar Todas As Plataformas Precisam Cominar A Participação De E De Uma Ou Mais Empresas Ou Consórcios De Empresas Que Os Representantes Da MEI Aqui Sabem Bem Que Se Não Houver Um Empreendedor Para Levar Ao Mercado Uma Nova Tecnologia Ou Um Novo Processo Produtivo Eles Só Ficarão Na Ideia Eu Tentei Há Tempos Atrás Até Madurecer Eu Fiquei Feliz De Ver Lá Na Sua Empresa Quando Nós Negociamos Sistema Brasileiro De TV Digital Com Os Japoneses Nós Colocamos Como Uma Condição A Implantação No Brasil O Celso Amorim Na Época Era Ministro Das Relações Exteriores E Teve Até No Japão Negociando Com Respectivo Ministro Das Relações Exteriores Nós Colocamos Como Condição A Transferência De Na Área De De Semicondutores Foi Uma Discussão Longa E Para Mim Ficou Claro Não Tinha Da Nossa Parte Aqui Um Empreendedor Ou Não Tava Maduro E Não Tinha Também Um Centro De Pesquisa Para Substituir No Início Da Negociação Então Só Sai Quando Tem Esse Componente De Alguma Forma Alguém Uma Empresa Um Empresário Um Instituto De Pesquisa Tem De Estar Num Polo Para Você Negociar De Fato Isso Ocorreu Com Embraer Isso Ocorre Com A Petrobras Via Sempes O Nível De Negociação Com A Embrapa Também É Outro Quando Acontece Isso Então Esse É O Primeiro Ponto Segundo É Que Todas As Plataformas Precisam Ter Relevância Econômica E Devem Estar Orientadas Para Produzir Ciência Tecnologia Inovação Para Áreas Estratégicas Para O Desenvolvimento Produtivo Brasileiro Vai Ter Algum Dia Mais Na Frente Em Que Nós Vamos Fazer Sem Ter Essa Relevância Econômica Imediata Mas Como Nós Estamos Começando Nós Precisamos Da Relevância Econômica Vai Ter Um Dia Que Nós Vamos Fazer Pesquisa E Aplicar Naquilo Que Vai Gerar Ou Não Conhecimento No No Terceiro Devem Contribuir Para Desenvolvimento De Tecnologias Relevantes Para Melhoria Da Qualidade De Vida Da População Quarto Devem Contar Com Instituto De Pesquisa Com Capacidade De Ancorar O Processo De Desenvolvimento Tecnológico Nosso sucesso vai depender da nossa competência para identificar os melhores e mais adequados institutos de pesquisa e, quando for o caso e a necessidade, modernizá-los para compor as plataformas. Todas as plataformas devem dispor de uma institucionalidade flexível e de uma governança adequada. Não podem ser nem burocráticas, nem extremamente onerosas. Isso, você está olhando ali no meu papel e eu copiei de você. Pois é, eu copiei daquele nosso paper que você me deu. Então, o que eu achei extremamente relevante e claro, e acredito que é isso que nós queremos com essas plataformas. Nós queremos, de fato, transformar o Brasil, transformar o Brasil e capacitar o Brasil nos próximos 10, 20, 30 anos para o que der e vier. Muito obrigada a todos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo da cerimônia de lançamento da segunda etapa do programa Ciências Sem Fronteiras. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.